Meus amigos, é o seguinte, final de semana agora, passado sábado agora, aconteceu um evento super legal na Praça do Caltre, na Praça Parigo de Souza, onde acontecem os maiores eventos culturais do Brasil, que é o Rocão. Gostaria de ir, já colocando as imagens, por favor, onde eu vou falando, relatando, um bate-papo muito importante que eu tive aqui com o nosso querido amigo, o Júnior do Abadá, que está aí já na tela. Também tivemos uma reunião com o secretário, juntamente com o chefe de gabinete, o Tiago Stefanello, tivemos com o secretário Luiz Ernesto, o Ney Raverotti, com o Robson Macanhão, o Petróle também nos ajudando, o Ferreira, Andy Combatente, e todo um trabalho juntamente com o prefeito municipal, em Pló, a Praça do Caltre, onde teve um multirão dos alunos do grupo do Abadá, juntamente com o Júnior e toda a galera, que foi muito legal com as famílias, comunidade, a escola Piagê, eles fizeram um multirão, fizeram todo um trabalho também de limpeza, ajudando, e a Secretaria do Meio Ambiente, prontamente com toda a sua equipe, também deu todo o suporte e condições para que deixe aquela praça linda, maravilhosa, que é as praças mais lindas do mundo, com certeza. A Praça do Caltre, literalmente, ela tem uma concha acústica para isso, para acontecer eventos, para as atividades, para atividades esportivas, atividades culturais, e aí, na sequência, também uma adesão absurda, muito linda, aqui juntamente com o Andy Combatente, com os artistas de grafite, onde fizeram também um espetáculo, literalmente, com arte e tudo mais, e preservação. Aqui nas imagens mostram, as crianças fazendo todo um trabalho, cuidando, tirando o lixo, depois, na sequência, inclusive, a limpeza da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com toda a sua equipe, aqui já teve uma atividade juntamente com a Galela, estou ali juntamente com o Júlio também, quero agradecer, da Secretaria de Cultura e Esporte, teve o presente também, fiquei muito feliz, na sequência, nós tivemos um plantio de mudas também, de árvores ali, juntamente com o Sadia, estava presente, teve também o Ney Haverotti, foi muito legal, um evento bastante interessante, com várias atividades acontecendo, e nós vemos a arte, olha que arte do grafite, coisa mais linda. Temos o Neguinho B-Boy, um dos maiores B-Boys, que nós temos a representatividade, me emocionou demais, uma pintura aqui, com o nome da minha esposa, Rosiméria dos Santos Ribeiro, uma pintura aqui, que fizeram uma homenagem a ela, me pegaram de surpresa, onde, talvez as pessoas não saibam, mas ela que deu o nome do Rocão, é um dos maiores eventos que a gente faz em parceria com a ONG e seu amigo, que eu tenho o prazer e a honra de apresentar, com várias bandas no palco, então é importante a gente justificar o porquê, e nós vemos, olha só a cultura, uma cultura de dança, de entretenimento, da arte, envolvimento das famílias, lembrando que todo mundo de máscara, distanciamento, tem ali, quando as pessoas desciam, o álcool em gel, e as famílias, o local, o ar livre, então, aqui é um agradecimento especial para poder acontecer atividades, com todos os cuidados necessários, com todos os protocolos sendo respeitados, mas para poder acontecer também, olha que legal, é isso aí, a mobilização da cultura, do esporte, da educação, do complementimento, e isso é fazer realmente atividades, e isso é construção. Novamente, agradeço a todas as secretarias envolvidas, que mostraram realmente uma vontade imensa, todo mundo se colocando à disposição, construindo, e isso mostra a solidez, a vontade, a necessidade, de se construir uma cascavel séria. Eu sei que tem um projeto, juntamente, com o território de cidadão, com o Robson Macanhão, que agora, em várias praças, serão revitalizadas também, isso é importante, levando cultura, levando cinema na praça, levando esporte, levando entretenimento, então, pô, fico aqui muito feliz em ver a Praça do Caldo sendo ocupada com programas legais. E agora, fazendo um pedido às pessoas que mantêm limpa, que mantêm os cuidados, que mantêm também ali a arte que foi desenvolvida, cuidada, são artistas que se dedicam todos os dias, e foram voluntários, onde o Luiz Ernesto deu todo o apoio, também o suporte com os sprays, queremos agradecer novamente o prefeito municipal, Leonardo Paranhos, aqui, o Andi Combatente, o Robson Macanhão, Ferreira, e Reverotti, Luiz Ernesto, o Tiago Stefanello e toda a equipe, o Júlio do Abadá, principalmente com seus alunos, com todas as famílias que se envolveram nesse super evento. É isso aí. Fica o meu carinho, e o meu apreço a todas as pessoas que fazem a diferença na cultura da cidade, e não medem esforços para levar coisas boas. A maior revolução de todos se chama-se uma coisa, a maior revolução de todos é o amor e o respeito. Respeitando isso, a gente tem tudo. Muito obrigado.